Música É entrar com o mesmo foco, o rapaz já sabe o que tem que fazer dentro de campo, vamos em busca da vitória. Música Esse jogo é uma final para nós, a gente tem que tratar desse jeito, sabemos que todo mundo quer ganhar do ABC, então é entrar concentrado e fazer o dever de casa aqui na busca da vitória. Cada demais agora, ele está de boa. Fala Romário, a expectativa do jogo de hoje vai? A expectativa é de ver o novo backbauer na frasquena atuar aí, que ele possa fazer um grande jogo, assim como o meu lateral esquerdo Fera Gustavo ali também, que ele possa fazer um grande jogo. A expectativa hoje é para isso, porque a vitória eu sei que a gente vai conseguir para o nosso time qualificado, valeu? Vamos jogar o backbauer na frasquena. Não pode ver não, que o chão quer pegar. Não pode ver não, que o chão quer pegar. Sei, sei, sei. Isso, cara. Eu sou um cara tímido. Isso, cara. Olha, olha, olha. Família. É, é. Trio, Trio. Tão aí, né? Mais uma quarta-feira à noite, aqui no Brasquena, nosso estádio. Fazer uma grande partida aí, conseguir os três pontos para seguir na primeira colocação aí, distanciar, conseguir a classificação e dar alegria para a nossa torcida. Vamos entrar para lá. Sorrisinho agora, aquele sorrisinho. Olha o vídeo aí, mano. Está bonitinho? Olha ali, olha a expectativa do jogo de hoje. Será um beijo quanto que o país? Olá, olá, olá! Amor e atenção, e você não deu nada Cabrão cair Tá resolvido já Resolvido já A gente tem boca grande não, não é, Isaac? Só com essa peixa mesmo Bora, rapaziada Bora A gente faz ramos aí O meu peito dispara Meus jogos que tu fez Tu botou na sua foto É massa Eu sei que é isso Muito bom É Tchau 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é importante é esse jogo? Nós temos que ter a identidade dentro do nosso estado. Cinco minutos, jogamos uma camada, recupera, capricha, concentra, a nossa chance de consolidar a nossa primeira colocação e terminar a primeira fase lá em cima que é onde a gente vence, valeu? Olha gente, fazendo um jogo. O que é isso? Redude de×-se! A vera machina Hop습니다! O que gravel, jedes Jahrhundrat! Arreg senses用, orch anteriormente de inf mercado, cada vezusa. Acornar vá para ficar apoiado um acertado. Parara! 像. Estou em contemos. Abook qualité! É né. Poggio amigoalı coberha! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.